Um lar de idosos e uma clínica de recuperação de portadores de transtorno psíquico. Isso ditado em 1992. Hoje, 25 anos depois, o único que não está construído é a clínica. E eu acrescentei dois que não tinha na época. O centro de convivência do idoso e o centro de reabilitação do idoso que não tinha na época. Para vocês verem como é o trabalho de parceria com os espíritos. Quando nós começamos o Lar Fabiano de Cristo, o Lar de Idosos, começamos a construir em 2014. Em meados de outubro de 2014, a obra já tinha começado, já tinha uns seis meses. Eu estava na varanda da minha casa, aqui perto. Esse espírito chegou para mim e disse assim, nós estamos construindo um Lar de Idosos, né? Eu disse, aí estamos. Ele disse, quantos pavimentos? Eu disse, quatro. Ele disse, reserve dois pavimentos para um centro de reabilitação de sequelados em AVC. Ele disse, tá bom, vou reservar. E aí eu fui estudar sobre AVC. Sequelas de AVC para estruturar a obra. Estudei. Um mês e meio depois, quem teve o AVC? A Adenau. Tinha o AVC. Ele me preparou. Eu já sabia, então, o que era um AVC. Quando eu tive AVC, eu peguei o celular com a mão direita, porque a esquerda já não obedecia. Liguei para o meu médico e falou, olha, eu estou tendo um AVC. Assim. Qual a tranquilidade? Estou tendo um AVC, porque eu sabia os sintomas. Ele me preparou para isso e, de presente, fez um centro de reabilitação. São dois andares de lá. Uma parceria com o espiritual. O mundo espiritual não é um mundo à parte nem diferente. É um mundo que se interpenetra com o nosso. Muita gente usa para obter vantagens, resolver problemas, fugindo da sua responsabilidade em trabalhar, enfrentar. Pede a Deus, pede aos espíritos o que deveria fazer. Não. Eu não quero nada. Eu quero trabalhar. Vamos trabalhar em prol de um mundo melhor. Porque, se a gente trabalha em prol de um mundo melhor, quando a gente voltar aqui, vai encontrar um mundo melhor. Vamos voltar lá, deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui. Contribuir para o despertar da autoconsciência e autodeterminação do ser humano. São objetivos da fundação. Aqueles eram os objetivos iniciais, hoje, ser uma instituição autossustentável que oferece serviços em nível de excelência, mobilizando colaboradores, mobilizando a comunidade atendida, transformando-os em beneficiários e agentes multiplicadores do processo de construção de uma sociedade mais justa, amorosa, igualitária e harmônica. O objetivo é chamar você para esse projeto para ajudar as pessoas e para se ajudar. Se ajudar. você está aqui por você. A ideia é essa. Quando chegava uma pessoa lá na obra da creche, da escola, lá em Patamares, Adenal, eu vim aqui para lhe ajudar. Não quero. Você me ajude. Vai me enfraquecer. Adenal, eu vim aqui para ajudar a doutrina. Não precisa. Não precisa. Eu vim aqui para ajudar Jesus. Também não precisa. Vem aqui por você. É você o mendigo que você quer ajudar. É você que tem o inimigo que você precisa perdoar. É você que é o doente que precisa ser visitado no hospital. é você, é para você que você está aqui. Esse é o objetivo da fundação. É contribuir para a transformação de pessoas que vão transformar a sociedade a partir do processo de autotransformação. Então, essa é a ideia. Esse é o objetivo nosso. Então, não. Não vem aqui para me ajudar, não. Porque vai me enfraquecer. Momentaneamente, pode me fortalecer, mas se você ficar sempre querendo me ajudar, vai me tornar vulnerável. Toda pessoa que você protege demais, você não cria anticorpos. Não permite que a pessoa crie essas instâncias interiores que capacitam a enfrentar seus próprios desafios. ninguém deve ser muleta de ninguém. A Fundação La Harmonia, que é a entidade mãe, não tem finalidade política partidária. Aqui não é palanque de nenhum partido. Nós só temos um partido que é o todo. Já não é parte. É o todo. Não tem nenhum partido. Quer ajudar o político tal? Ajude, sente e cresça. Porque fazer política aqui dentro, você não vai. Não tem finalidade política partidária. Não pertence ao governo. A quem pertence a Fundação? Alguém sabe? Não tem sócio. Não tem sócio. Eu não sou sócio, porque Fundação, não tem sócio. Fundação é uma entidade não governamental, autônoma, tem direito próprio. Eu sou administrador. Estamos sujeitos ao Ministério Público. Não é uma sociedade de cotas. Não é um centro espírita. que tem associados. Não tem mensalidade. Você não paga. Quem paga essa luz? Vocês sabem quem paga essa luz? Vocês pagam, porque ela vem dos impostos. É um fundo nacional de educação que paga a luz e a água daqui. Somos nós que pagamos. Então, a Fundação é uma entidade não governamental. e que eu sou um dos administradores. Não tem sucessão assim. Meu filho não é dono de nada aqui. Aliás, para falar nisso, eu escrevi 26, 27 livros já. em 1999, em 1999, 2000, 99, 2000 foi. Eu estava almoçando com a minha esposa e meus filhos. Minha filha do meio disse, meu pai, para onde vai o dinheiro de seus livros? Eu disse, vai para a Fundação. Eu disse, que graça. ele não é da gente, não? Não, minha filha. Seu pai não precisa. Lhe falta alguma coisa? Não lhe falta nada. Você estuda em uma boa escola. Seu pai trabalha. Ganha o dinheiro. E o dinheiro dos livros vai para uma fundação para as pessoas mais carentes. A partir dali, todo livro que eu escrevo, eu faço uma escritura pública de doação para a Fundação. Para herdeiro nenhum dizer, olha, eu quero minha parte. Não tem direito. Não tem. É da Fundação. Eu até, para conseguir um livro aqui, eu tenho que, às vezes, eu fui fazer uma palestra e tinha lá a exposição de meus livros. E eu ia falar de um dos livros. Eu fui lá pedir a mocinha para me emprestar um. Para eu mostrar. só tenho que pagar. Mas, criatura, eu estou sem dinheiro. O livro só sai daqui se pagar. E eu precisava do livro. E ela não me deu o livro. O que eu posso fazer? Até que veio um organizador do evento. Eu falei com ele. Ele foi lá. Não sei se ele comprou. Convenceu a menina a me emprestar o livro. Depois eu devolvi. não é meu. Pertence à instituição. Eu ganho meu dinheiro pouco como psicólogo. O psicólogo cobra barato. Não é? Todos os diretores da Fundação La Harmonia não recebem nenhuma vantagem. É trabalho voluntário. Seus serviços são gratuitos. Nenhum serviço aqui é pago. Compra livros. Compra merenda. Compra ingresso para um seminário. Mas, para as palestras é gratuito. Seminário é um conhecimento mais específico. Palestras é gratuito. Seus diretores são voluntários. Pretendem atingir comunidades carentes em seu trabalho social. Seus diretores são voluntários e não são remunderados. Não tem qualquer tipo de discriminação. Preto, branco, amarelo, cor de rosa, homem, mulher, gay, trans, que é, qualquer que seja o gênero, é livre. Não há nenhuma discriminação de qualquer natureza. É do Estatuto da Fundação La Harmonia. Nós aceitamos qualquer ser humano. Nenhum a menos. Aqui ninguém pode ser expulso. A gente pode dizer, falando, no U, você não pode entrar aqui. Se invista e entre. Mas, dizer a pessoa nunca mais vem aqui porque você é contra, pode vir. Isso é território livre. não há qualquer discriminação. Já falei desses projetos que estão em funcionamento. Esse daqui está em construção. Estamos precisando de dinheiro. Vamos ver, vou fazer um apelo. É uma obra de 4 milhões e 500 mil reais. Já gastamos 3 milhões e 900. Estamos precisando quem doe de 600 mil. Pode doar. Não se vergonhe de ser bom. Não tenha vergonha de ser bom. Estamos atrás desses recursos para concluir. O centro de convivência está pronto. O centro de reabilitação está pronto. vamos inaugurar mais alguns dias. Falar nisso, nós vamos ter um bazar no dia 26 de agosto. O que você vai fazer no dia 26 de agosto? O nome não vai ser bazar, vai ser brechó elegante. Só roupa de marca. Sério? Uma amiga minha tinha uma loja e a loja dela começou a não vender e ela ia fechar. Ela disse a dela, o que é que eu faço? Eu disse, doi as roupas. Não, eu vou fazer, eu vou, eu tenho todas as peças catalogadas, vestidos, calças, sapatos, bolsas, eu tenho todas as peças. Vou botar um preço mais barato e vou fazer um bazar no meu prédio para vender. Não vai dar certo. Eu comecei a vibrar contra. E eu disse a ela isso. Foi mesmo. Na casa dela, eu vou vibrar contra. Você não vai conseguir tirar. Adenal, não faça isso. Vou fazer porque você precisa se desprender. Desapegar-se. Resultado. sobraram eu acho que umas 10 malas de roupas. Tudo roupa cara. Roupa assim de 900 reais que a gente vai vender a 100. Calças de 500, 600 que a gente vai vender a 50. Então, nós vamos fazer um brechó elegante. 26 de agosto. preparem o cartão de crédito. Olha, endividar-se no cartão de crédito não é karma. Não é karma. Sabe por quê? O país mais rico do mundo é o país que mais deve, que é os Estados Unidos. Então, não tem problema de dever. Vocês pagam outro dia. 26 de agosto, brechó elegante que vai ser lá aqui no lar de idosos. 100 metros aí para trás. Entra pela rua aí do lado. Quem conhece? Já foi lá? Algumas pessoas já foram lá. Então, saindo daqui pode ir lá. 26 de agosto, Bazar elegante. Estão lembrados, não é? Hoje, isso foi em esses projetos de 92. Hoje, aí está a Fundação La Harmonia que vocês entraram aqui. As coisas se materializam quando a gente deixa de ter vergonha de ser bom. Vergonha de ser bom. Agora, eu vou mostrar um vídeo. Vamos ver se funciona, Rodrigo. Se não funcionar, você bota o daí. Mas, não desligue agora, não. cadê meu vídeo? Cadê? Cadê? o som. O som. Cadê o som? Rodrigo, Rodrigo, passe o daí. Aquele plano B que nós temos combinado. Lembra? Hoje, vocês vão ver o que é a Fundação La Harmonia. Eu gosto assim, pessoas pacientes, olha. aqui vocês têm paciência. Se fosse em casa, estava reclamando com todo mundo, não é? Cadê, Rodrigo? A Fundação La Harmonia é uma entidade sem fins lucrativos. Então, volte para aqui que eu passo por aqui. Eu tenho vídeo aqui. Volte para cá. agrega pessoas, quer voltar? Volte para o meu. Eu passo por aqui, eu tenho outro jeito. com interesse em proporcionar algo de útil para a sociedade e, sobretudo, levar as pessoas a uma consciência do porquê e para que estão aqui nesta vida. Começamos com um projeto educacional. A nossa ideia era atingir a criança inicialmente, para que esta criança sendo formada aqui pudesse um dia ser um cidadão capaz de levar a sociedade a um processo de transformação para a melhoria das condições de vida. Então, nós criamos uma creche escola. Essa creche não só atingiria a criança, como também os seus pais, a sua mãe, desobrigando-se dos cuidados diários, entregaria isso à instituição e poderia trabalhar. E para que essa mãe e esse pai trabalhasse, nós criamos oficinas profissionalizantes. Essas oficinas iriam oferecer algum tipo de atividade, de profissão, de conhecimento para que esses pais pudessem trabalhar. Então, nós temos várias oficinas em andamento aqui na Fundação. da Creche Escola às oficinas, que buscamos parceiros para cada uma das nossas oficinas. Uma delas, a oficina de balé. Então, nós procuramos levar para a comunidade carente o balé, visando levar à criança um gosto clássico, uma disciplina, algo que pudesse melhorar a autoestima daquela criança que vive em condições, às vezes, degradantes. para que nós tivéssemos um grupo de pessoas aqui trabalhando, dedicando, dando as suas horas, nós criamos também um serviço de voluntários. Temos vários voluntários na Fundação La Harmonia para a prestação dos seus serviços. É a sociedade ajudando a sociedade. Criamos também, desde 1996, um atendimento médico gratuito. esse atendimento médico é feito à criança e à sua família e à própria sociedade. São muitos voluntários médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde atendendo a população gratuitamente. Além disso, nós criamos um atendimento psicológico, temos um núcleo de psicologia. muitos profissionais trabalhando, buscando dar a essa sociedade um ponto de equilíbrio, uma forma de entender a própria vida e os seus processos. Além desses serviços, nós criamos um SAC, um serviço de atendimento ao cidadão, em convênio com o Estado, em convênio com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, a uma Casa de Justiça e Cidadania, onde as pessoas aqui vêm trazer suas demandas, seus litígios, suas querelas com a sociedade e com outros indivíduos, então nós damos um atendimento preliminar. A Fundação La Harmonia também possui uma editora e distribuidora de livros. Esses livros visam disseminar ideias que levam o ser humano a uma autoconsciência, a um processo de autotransformação e de espiritualidade. A edição desses livros é para costear as obras da Fundação La Harmonia, todos os autores doam os seus livros para a nossa instituição poder não só disseminar ideias, quanto captar recursos para os seus projetos sociais. Outro projeto que nós temos que visa captar recursos é um bazar permanente. Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas e outros objetos que vendemos a preço bem acessível para que esses recursos possam ser utilizados para os nossos diversos projetos. Também estamos construindo um lar de idosos. Esse lar de idosos visa abrigar pessoas que não tenham condições de moradia, não tenham família e necessitem de um espaço para viver um centro de convivência do idoso, onde ele possa aprender regras de convivência, a entender a vida como algo diferente do que ele aprendeu durante todo o processo existencial. Também estamos construindo um centro de reabilitação de sequelados em AVC. É importante dizer que todos esses serviços são prestados gratuitamente porque a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos que busca através de parceiros, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas oferecer esses serviços à comunidade e visa dar à sociedade condições da própria sociedade de resolver os seus problemas. Consta, então, esta possibilidade de uma reorganização social, uma melhoria das condições de vida do cidadão. das condições que busca Então, essa é a Fundação La Harmonia. Dentro da Fundação La Harmonia tem todos aqueles projetos. Tem o Centro Espírita Harmonia. O Centro Espírita Harmonia tem palestras, seminários, trabalhos de cura, reuniões mediúnicas e tem a ULI. E agora vocês vão conhecer o que é a ULI dentro da Fundação, dentro do Centro Espírita Harmonia. Então, é Fundação, Centro Espírita Harmonia e a ULI. Vamos conhecer o que é a ULI. Passa aí. São dez ciclos de estudos. O primeiro, curso básico de Espiritismo. O segundo ciclo, quem sou. Terceiro ciclo, com quem estou. Estudos mediúnicos. Quarto ciclo, o que sei do mundo. Quinto ciclo, de onde venho. Cidades espirituais. Sexto ciclo, onde estou. O universo em que habito. Sétimo ciclo, como vivo. O oitavo ciclo, como me transformo. O nono ciclo, como será meu futuro. E o décimo ciclo, religião pessoal. Sou espírito imortal. Na ULI tem encontros, aulas, reflexões. Seminários. Aprofundamento de estudos. Prática mediúnica. Educação mediúnica. Vivências. Aquele ali sou eu. Aquele bonitão ali sou eu. Gincana, ULI. Para confraternizar, para arrecadar recursos. Tem o coral. Tem músicos. Tem arte. Tem teatro. Tem alegria. Tem união. Tem. E muita harmonia. Esses são os dez ciclos que brilham a nossa luz e que venham todos para a ULI. Sejam bem-vindos a essa aventura na busca do autoconhecimento. Esperamos vocês, por vocês, de braços abertos. Essa é a ULI. Retomando, isso me lembra um voluntário de uma das médiunicas que diz assim Poxa, chama a gente de trabalhador, isso é trabalho, isso é alegria É com muita alegria que a gente está aqui Além desses trabalhos todos, a gente gostaria de lembrar que a casa tem outras atividades E dia 30, este seminário aqui, que por si só é um convite que não nos deixa uma outra opção Pela alegria que é o tema, pela riqueza Psicologia, mitologia e espiritualidade E além disso, hoje a gente tem uma novidade para vocês Hoje a gente está aqui para anunciar mais um evento Que a casa está com muita alegria acolhendo e recebendo Para isso a gente convida agora a Rose e a equipe do Núcleo Artístico da casa Por favor, Rose Rose vai explicar melhor Que novidade é essa? O que é que a gente está lançando hoje no dia da aula inaugural? Bom dia É com muita alegria que nós estamos aqui Eu, toda a equipe de coordenadores, inclusive a Adenauer Renato Rossini, Arthur Paranhos, Fernando Santos e eu Representando o Núcleo de Artes do Centro Espírita Harmonia O qual nós convidamos todos vocês a participarem no dia 26 de novembro Gravem bem esta data Que dia? 26 de novembro Um domingo muito especial Onde teremos várias modalidades Neste primeiro festival de artes do Centro Espírita Harmonia No qual vocês são os autores Vocês serão os artistas Temos o nosso Núcleo de Artes também que vai participar Os nossos cantores, o Coral Harmonia Mas nós estamos convidando todos vocês Que, através da arte Tragam para a gente novidades Como várias modalidades Como a poesia A dança, no qual o Renato está responsável A música Eu e Arthur, por estarmos mais próximos à música Fernando Santos E Fábio E Fábio Cadê Fábio? Está aí? Não Ele estava de manhã no Canto e Prosa Fábio e Fernando Representando também o teatro Teremos outras pessoas também nos ajudando Na seleção dos trabalhos Então, você Que tem a sua poesia Na sua autoria Sua música Artes plásticas Poesia, já falei, não foi? Cinema Você tem o dom de fazer pequenos vídeos Teatrais Através de vídeo Tragam para a gente A partir do início de agosto E maiores informações teremos Através dos coordenadores da ULI E de nós Do Núcleo de Artes Vocês verão ainda a logomarca Verão ainda No decorrer desses meses Falarmos muito do Festival de Artes E vocês já vão preparando em casa Certo? Caso vocês já tenham Vão preparando Selecionando os seus trabalhos E quem ainda não tem É hora também de criar Então, muito obrigado E estaremos a partir de agosto Tendo mais informações Sobre o primeiro Festival de Arte Do Centro Espírita Harmonia Muito obrigada A arte traz o belo Sensibiliza o espírito É com muita alegria Que a gente recebe Essa novidade Para esse semestre Esse Festival de Arte Do Centro Espírita Harmonia Vamos conhecer A equipe de trabalhadores Da Universidade Livre do Espírito Convido para adentrar E subir ao palco Laís Oliveira Com a sua equipe Ciclo 1 Curso básico de Espiritismo Os outros ciclos Ciclo 2 Já podem chegar aqui Mais pertinho Para a gente adiantar Dos ciclos 2 ao 10 Vão chegando Para mais perto Eu vou pedir para o ciclo Como são muitos trabalhadores Eu vou pedir Que eles subam E se organizem aqui No fundo do palco Ciclo 2 Ciclo 1 está subindo ao palco agora Logo depois ciclo 2 Com a coordenadora Jani Mota E sua equipe Vamos recebê-los com palmas Muito bom Ciclo 3 Mas logo em seguida Ciclo 3 Com sua coordenadora Adriane Ciclo 2 subindo ao palco agora Ciclo 3 Com a Adriane E sua equipe Ciclo 4 Com Denise Pinheiro E sua equipe Por favor Neste momento Ciclo 3 Uau Que equipe Essa Uli Tem uma equipe De peso E uma equipe De harmonia Ciclo 4 Subindo agora Ciclo 4 Denise Denise Ciclo 5 O Laércio Praxedes E a sua equipe Por favor Ciclo 6 Agne Fidelis E a equipe Ciclo 7 Nube Agugel E sua equipe Ciclo 8 Isolda E sua equipe Uau Que lindo Ciclo 9 Não sei se Mário Está aqui Mas vamos Mário não está Mário mandou um grande abraço Vamos chamar Plínio Como representante Trabalhador do ciclo Ciclo 9 Plínio e Fernando Plínio e Fernando Ciclo 10 Coordenação Pedagógica Coordenação Pedagógica Da Uli Geisa Cruz Zué Sandra Portela Fernando Santos Adenal Novaes Cecília Varenga Vamos dar continuidade Fala um pouquinho da nossa equipe Gei Uma equipe que trabalha desse jeito aí Com alegria Com muito amor De braços abertos Recebendo vocês E eu queria que vocês Prestassem muito atenção agora No que Cecília vai mostrar Que é a divisão De onde vamos nos encontrar Cada ciclo Com seu coordenador Isso Ciclo 1 Vai ficar aqui no auditório Laísa com a equipe Vai receber As três turmas Turma A B e C Segunda Terça e Sábado Aqui nesse auditório O ciclo 2 Vai se deslocar Para o auditório Bezerra de Menezes As quatro turmas A, B, C e D Com a sua coordenadora A Jane Como vocês ainda são novinhos Ciclo 2 Para quem não sabe O Bezerra de Menezes É esse daqui do lado Ciclo 3 Vai receber seus alunos Na sala 4 No terceiro andar da Uli Turma A, B, C e D Turma A, B, C e D Com a Adriane Ciclo 4 Sala 3 da Uli Terceiro andar Ciclos Prestem bem atenção Ciclo 6 7, 8, 9 e 10 Vão para o lar dos idosos Conhecer Ciclo 5 Vai para a sala Engoliu o ciclo 5 Vai para a sala 2 Com o Prachedes e a sua equipe E do 6 ao 10 Vai para o lar dos idosos Todos juntinhos No mesmo espaço Todos os símbolos No mesmo espaço Só mais um minutinho Só mais um minutinho Antes da gente se despeçar Para cada um ir para a sua sala A Denal vai nos brindar ainda Com uma prece De finalização deste momento E vamos para o segundo momento Que é com seus coordenadores Ou aqui na Fundação Larmonia Nas salas da Uli Ou do 6 ao 10 Lá no lar dos idosos Almi vai ficar do lado de fora Almi, levante o braço aí amigo Por favor Não adianta não Essa belezura aqui Carequinha Vai com eles Do 6 ao 10 Para o lar dos idosos Vamos à prece Antes da prece Tem uma carteira de identidade aqui De Bruno Gonzales Franco É só procurar na minha mão Você procura na minha mão, tá? Vamos orar Fechemos os nossos olhos Mentalizemos O nosso coração Pulsando E emitindo Uma luz azulada Uma luz azul Na direção do universo Na direção do mundo Na direção das pessoas Na direção de quem amamos E quem não amamos Que sejamos Luz Corações que pulsam Emitindo luz Em favor da paz Da harmonia E do amor Lembrando sempre A figura do nosso mestre Jesus Que nos ensinou A viver no mundo Sem ser do mundo Lembrando que ele nos disse Brilhe a vossa luz Que a nossa luz brilhe Que sejamos seres espirituais Em busca do amor Em busca do si mesmo Trabalhando em favor De nós Do nosso próximo E de uma sociedade melhor Se conosco Senhor Que a tua paz Esteja sempre Em nossos corações Então vamos juntos Vamos O lar dos idosos Nós vamos para o terceiro andar A UMI vai conduzindo Do ciclo 6 ao 10 Se tiver alguém Do curso básico Por favor Desce E vai ficar aqui embaixo Todo mundo junto Aqui na parte Da parte de baixo Do terra aqui Do ciclo 6 ao 10 E vai ficar aqui E vai ficar aqui E vai ficar aqui Obrigado.